Veja os momentos mais chibatas da última rodada do Brasileirão. Venha para a plataforma de jogos online que mais cresce no momento. Na Q1 você faz um cadastro rapidinho e pode apostar com uma infinidade de opções, inclusive jogos ao vivo e gratuitos. Clique nos links que estão na descrição do vídeo e entre nos grupos de WhatsApp e Telegram para conseguir as melhores estratégias para faturar uma grana extra. Na Q1 é jogar e ganhar. Links na descrição. Acabou o sofrimento! Acabou o campeonato mais bizonho do mundo e se não for que tu segue. Mas ainda tem a última rodada para frescar e o zagueirão do Havaí dá uma furada da molesta, mas Marinho como sempre mais desalinhado que roda de chevette. Esse daí já está conhecido. A zaga do Havaí estava uma mãe. O Wellington faz um gol contra inexplicável. Ah, infeliz das costa oca. Ó pra isso. Golaço. Furacão e Fogão parecia jogo de Totó. Ei, Laiá! Nesse lance o zagueirão do Bota cochilou mais do que gato em telhado e Vitinho chuta, mas perre como bode e Vitor Roque pega o rebote. Mas não valia mais nada porque Vitinho estava impedido. Boa foi essa enrolada de Adrielso com a bola. Parecia que estava jogando capoeira. Não tem piores momentos sem ter o infectado da vez com o novo Pereira Vírus. Sorte dele é que o goleirão como um bode... ...salvou os coros dele. E quando a fase é ruim você leva a pé até de outro ruim. O zagueirão do Juventude estava mais desorientado que Anão em estádio lotado. É, mas o Vozão podia ter feito um campeonato melhor. Levou muito fumo. Pois é. Agora os rebaixados que lutem ano que vem porque a Série B vai estar mais disputada que Menina Bonita em festa de interior. Hã? Hã? Deixe o like nesse vídeo, se inscreva no canal e entre nos grupos de WhatsApp e Telegram da CoolOne. E receba estratégias top de linha para você fazer uma grana extra. Links na descrição. E atentação. E atentação.